Fala galerinha da Itapajé Selvagem, seja bem-vindo para mais um vídeo, fiquem falar com o Gabriel Galera, estamos aqui no casarão A Marrobeltinha está ajeitando aqui uma portinha para o viveiro dos pintinhos Vou mostrar aqui para vocês, galera Os viveiros que a gente fez aqui para os pintinhos ficarem com as galinhas, enquanto eles crescem Essa galinha aqui, ela chocou 10 ovos, só tirou 4 Olha os pintinhos aí, tudo bonitinho Coxinha aqui com raçãozinha O viveiro ficou até mais ou menos Três compartimentos Com as portinhas Aí aqui falta eu comprar madeira para fazer essa parte de baixo aqui ainda Aqui já está feita, só está finalizando aqui para a gente vai colocar outros pintos ali também Daqui a pouco Beleza? Então é isso aí galera, o vídeozinho curto aí para vocês Mostrando aí Esse viveirozinho aqui que a gente está finalizando E daqui a pouco eu vou mostrar Essa parte de baixo aqui com Aliás, no próximo vídeo aí Essa parte de baixo aqui com os pintinhos, beleza? Então é isso aí, valeu Se inscreve no canal aí e deixa o seu like E deixa o seu like E deixa o seu like